Dó asterido, Dó asterido e a nota Fá. Então esse é o Lá asterido menor. Lá asterido, Dó asterido e Fá. No direito, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. 4, 2, 1, 4, 2, 1. Ok? Isso foi na posição fundamental. Agora a primeira imersão. Dó asterido, Fá e Lá asterido. Dó asterido, Fá, Lá asterido, Dó asterido, Fá, Lá asterido. Dó, asterido, Fá, Lá asterido. Certo? E aí a segunda inversão vai ser Fá, Lá asterido e Dó asterido. Fá, Lá asterido, Dó asterido, Fá, Lá asterido, Dó asterido, Fá, Lá asterido, Dó asterido. E aí você pode fazer os arpejos aqui, com as inversões. Ok? É mais complicado, né? Mas vale a pena você estar estudando isso aqui, que vai te ajudar muito a se localizar no teclado. Ok? E o próximo vai ficar um pouco mais fácil, que é a tonalidade do Ré menor. Então Ré menor, Ré, Fá, Lá. Não tem tanto sustenido em memória, né? Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá. Você pode também estar procurando estudar os mais fáceis, né? Você começa pelos mais fáceis e não precisa fazer exatamente na ordem, né? Então Ré, Fá Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Mão esquerda 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Isso aí. Primeira inversão. Vai pegar o Ré e pegar para a ponta. Então vai ficar Fá, Lá, Ré. 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 Mão esquerda. Fá, Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá, Ré. E a segunda inversão. Lá, Ré, Fá. Lá, Ré, Fá. Lá, Ré, Fá. Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá. Fazendo o arpego. E a mão esquerda. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 2, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 2, 1. Juntando as duas mãos. Ok? Pode fazer os acordes. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 6, 1. Aí está o Ré menor. Ok? Próximo. Sol menor. Que é sempre a quinta descendente, né? Então assim, é Ré menor, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Por isso que é Sol menor agora. Sol menor vai ter Sol, Si, Bemol e Ré. 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 Posição fundamental. Primeira inversão, Si, Bemol e Ré, Sol, Si, Bemol e Ré, Sol, Si, Bemol e Ré, Sol. Dedos, polegado, indicador e dedo mínimo, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5. E a segunda inversão, Ré, Sol, Si, Bemol. 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Né? Aí fazendo o movimento. Beleza? Próximo. Com a esquerda, né? Sol, Si, Bemol e Ré, 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 Sol. Si, limão, ré, sol Si, limão, ré, sol Quatro, dois e um E a segunda inversão Ré, sol, si, limão Ré, sol, si, limão Ré, sol, si, limão Cinco, dois e um Cinco, dois e um Cinco, dois e um Aí juntando Fazendo já as inversões Os arpejos E a mão esquerda Juntando as duas Ao contrário Sol menor O próximo, aqui está abaixo do sol menor É dó menor Dó menor É dó, mi, bemol, sol Dó, mi, bemol, sol Dó, mi, bemol, sol Dó, mi, bemol, sol Dó, mi, bemol, 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 sol Fundamental Primeira inversão, mi, bemol, sol e dó Dedo 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 É a mão esquerda Ok? E a segunda inversão vai ser Sol, Dó e Dó 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 Fazendo as inversões Faz o máximo que puder Fazendo as inversões Mais aqui Com o acorde? Sol, Dó e Dó Sol, Dó e Dó Sol, Dó e Dó E a quinta abaixo do Dó menor É Fá menor Fá menor tem as notas Fá, Lá, Bemol, Dó 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 Dedos 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 Mão esquerda 5, 3, 1 5, 3, 1 5, 3, 1 5, 3, 1 Arpejando Fazendo as inversões 3, 2, 1 2, 3, 1 4, 1 2 5, 4, 1 1 2 2 2 2 E aí terminamos a tríade aqui do Fá menor, ok? Agora é com você, estude bastante, pratique para que você não fique com nenhuma dúvida, ok? E aguardo você nas próximas. Grande abraço, tchau!